Só não fui preso, graças a Deus, que agora até a polícia é minha fã, né? A polícia, as facções, todo mundo gosta do Johnny. Que bom! Eu acho, cara, eu não tenho nada contra um nem contra o outro e não levanto bandeira pra ninguém. Eu só quero que todo mundo fique bem, cada um tem a sua função aí, cada um tem seu corre, né? Tá certo. E eu acredito que a gente tem que ter mais empatia um pelo outro, né, cara? E aquela parada da liberdade de expressão vem sempre, né, mano?